A DMGT gravar tudo direto ao ponto Seguindo aqui o processo para estar removendo a parede Vocês podem ver que eu já fiz aqui o escoramento A gente fez o escoramento aqui da large Para a gente estar removendo essa parede aí Igual vocês vêm acompanhando aí no dia a dia da obra Aqui ó, já separamos ela aqui Aí depois aqui nesse canto Vai fazer uma coluna, fazer uma sapata aqui Subir a coluna para reforçar Que a gente vai fazer uma viga para ajudar a sustentar a large Que essa parede aí, o cliente pediu para a gente remover essa parede Para aumentar, no caso aqui, o espaço da cozinha Que é nesse local aqui Olha aí para você ver No caso aqui, a cozinha A cozinha aqui nesse espaço Aí lá está a sala Aí essa parede aqui ó, está no meio da cozinha aqui E ele quer ampliar um pouco a cozinha Aumentar Aí ele pediu para a gente remover essa parede Aí para remover essa parede A gente teve que fazer aqui um escoramento Esse escoramento aqui que a gente fez Para remover essa parede aqui ó Está vendo? Olha para você ver Por que que a gente fez o escoramento? Aqui ó Dessa parede aqui para cá Para o lado direito aqui Essa treliça Essa treliça ali ó Que sustenta a large Ela está inteira né Está de fora a fora Apoiando aqui naquela parede E está apoiando aqui do outro lado ó Naquela parede lá que é estrutural Está vendo? Agora Dessa viga aqui ó Dessa viga treliça aí Para cá Ela está emendada A treliça está emendada em cima dessa parede Por isso a gente não pode arrancar a parede Sem a gente fazer o reforço Aí a gente vai fazer aqui uma viga A gente vai fazer uma viga aqui sobre essa large aqui ó Fazer tipo um T A gente vai fazer o reforço lá E vai passar uma viga aqui ó Apoiando aqui nesse outro lado aqui ó Uma viga de apoio E vai fazer tipo um T Apoiando uma coluna que vai fazer lá naquele canto ó Nesse canto ali a gente vai fazer uma coluna de apoio E vai fazer a viga invertida A gente vai fazer a viga invertida Para ajudar a sustentar aqui esta large Que no caso vai fazer a função Que essa parede aqui está fazendo Que é de sustentar este pedaço de large aqui ó Está vendo? E a gente vai fazer o reforço Para estar tirando esta parede Como agora a gente já fez Todo o escoramento Todo o escoramento agora já está feito aqui ó Naquela parte que é necessário A gente fez a avaliação E é necessário escorar Só neste pedaço, entendeu? Agora a gente já pode remover a parede Para a gente dar a continuação aqui no processo de reforço da large Para poder ficar aqui agora na cozinha né Um espaço maior, está vendo? Você vai ver depois que a gente vai com esta parede O espaço que vai aumentar aqui ó Na cozinha, está vendo? É isso aí ó Segue aí o canal aí Se inscreva no canal aí Compartilha o vídeo Assim o YouTube vai notificar você Para você assistir os próximos vídeos que a gente postar aqui no canal E aí você acompanhar o nosso trabalho Muito obrigado e até a próxima